Olá, a paz do Senhor! Eu venho falar contigo que não tem tempo. Você já parou para pensar o que é o tempo? Você já parou para ver e analisar o que você tem feito do seu tempo? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu me parei nesta mensagem, nesta palavra e eu fiquei pensando sobre o tempo, porque eu nunca vi tanta gente falando que não tem tempo como nos dias de hoje. Mas a verdade é que todos nós, independente de raça, cor, classe social, recebemos diariamente a mesma quantidade de tempo. E eu vejo que a diferença está em o que estamos fazendo, como estamos administrando o nosso tempo. O tempo, ele é, para nós, seres humanos, ele é medido pela cronologia, o cronos. Nós olhamos que existem muitos meios, muitas maneiras de entendermos como o tempo. As estações, enfim, as fases da vida e tantas e tantas outras coisas. Mas, pense comigo, se eu e você, se nós, recebemos a mesma quantidade de tempo por dia, por que que há uma diferença entre mim e ti? Por que que alguém consegue ser mais produtivo do que eu, se este tempo foi determinado por Deus para nós de igual forma? Olha só, num dia, nós recebemos 86 mil e 400 segundos. É muito tempo. Se formos olhar, nós dormimos aproximadamente 28 mil segundos por noite, ou 8 horas aproximadamente. Se nós recebemos esse mesmo tanto, automaticamente nos resta 57 mil segundos para fazer o que quisermos fazer. Mas o que estamos fazendo dele? A nossa vida, ela é dividida em várias tarefas. Nós temos tarefas importantes e urgentes. Eu quero classificar aqui. Temos também tarefas importantes e não urgentes. E temos tarefas urgentes e não importantes. E também temos tarefas não urgentes e não importantes. Como nós agimos ou reagimos com estas tarefas, é o que faz a diferença entre nós. O nosso tempo precisa ser precioso. O nosso tempo vai ser pedido conta. O tempo que nós recebemos de vida será pedido conta. Então, as oportunidades que nós recebemos dia após dia é uma dádiva, é um presente de Deus. O tempo que nós temos, ele divide-se diariamente entre passado, presente e futuro. Muitos de nós não aproveitam o tempo de uma forma adequada. Olhamos para a vida como simplesmente um dia após o outro. Deixamos a vida nos levar. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos fazer uma analogia. Nós precisamos ter um cuidado especial, específico, porque nós precisamos chegar onde um dia sonhamos chegar. Será que é sorte? Nem todos têm sorte. Mas todos são abençoados com a sorte do dia. Então, hoje, eu chamei a sua atenção. Para que você parasse um pouco e raciocinasse. 2020 O que você conseguiu fazer? Houve muitas tempestades intempéries, não é mesmo? Fomos obrigados a nos readaptarmos e vivermos de uma forma diferente. Mas e esse período que eu, que você, que nós ficamos em casa? O que fizemos com esse tempo? Conseguimos absorver algo, aprender algo, investir este tempo em algo? Ou simplesmente deixamos 2020 passar? 2021 começou. Já estamos mais da metade do mês de janeiro. E o que você fez? E o que eu fiz? E o que nós fizemos até agora? 2021 será diferente? Sim, quando nós entendermos que o tempo é vida. Na administração, alguns administradores ousam dizer que tempo é dinheiro. E na realidade, nada mais, nada menos. Querem dizer que o tempo é aquilo que você consegue fazer e produzir da sua vida. Por que alguém inicia uma jornada e não termina esta jornada? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que muita gente gostaria de fazer diferente, mas não tem mais tempo? Alguém já está no fim da vida e pensa, eu poderia ter feito algo diferente. Nós sempre teremos esse sentimento, mas a verdade é que neste momento o tempo está passando. O tic-tac do relógio não para. E a nossa vida não pode ficar estagnada, parada, sem podermos produzir algo de especial. Como você identificar estas tarefas? Nós perdemos muito tempo com tarefas não urgentes e não importantes. Como por exemplo, quanto tempo do meu dia eu dedico para as mídias ou as redes sociais? Quanto tempo eu invisto em algo que não vai me dar retorno? Essa tarefa não é urgente e não é importante. Mas, no entanto, a grande maioria das pessoas, pasmem, mas elas se envolvem tanto com isso que se esquecem do essencial. O essencial é você saber identificar aquilo que é importante e que vai trazer algum benefício para você. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para ler a Bíblia. Não temos tempo para ter um momento de comunhão com a nossa família. Mas temos tanto tempo para outras coisas e tarefas que não são importantes e não são urgentes. Então, hoje, eu quero falar contigo e chamar a sua atenção para isso. Será que você consegue identificar essas tarefas? Será que você consegue enxergar quais são os ladrões de tempo que você tem nutrido na sua vida? Eles estão te roubando. Eles estão te roubando. Os dias estão indo. Os minutos, os segundos, os anos estão indo. E o que você está fazendo? Deus determinou um tempo para cada coisa. Deus determinou uma estação para cada época do tempo. Por mais que a meteorologia possa ver e dizer se vai chover ou não vai chover, eu falo contigo. O que você pode fazer diferente hoje? Olhe para a sua vida e tente absorver e enxergar o que realmente vale a pena. Você dedicar esforços. Tarefa urgente e não importante. É urgente, mas não é importante. São coisas que você vai dedicar tempo e não vai te trazer resultado algum. Então, para que investir tempo nisso? Vamos ser inteligentes com o nosso tempo. Vamos ser administradores do nosso tempo. Vamos fazer com que o tempo seja realmente de vida e de crescimento para nós. A palavra de Deus em todo o tempo nos ensina que nós temos que estar atentos, vigilantes, firmes e constantes. Eis aí a diferença. Lucas capítulo de número 19. Há uma parábola que Jesus diz sobre o dever de orar. E nunca desfalecer. O segredo é você identificar. Toda tarefa que é um dever causa um desconforto para nós. Mas isso é psicologia. Isso você passa por cima. Agora, a constância, aí sim, é disciplina. Você precisa entender que nem sempre você vai estar motivado para fazer aquilo que é importante e o que é urgente. Nem sempre você vai estar ligado e atento para aquilo que é importante e não urgente. Mas você precisa ser disciplinado ao ponto de, mesmo sem motivação, você buscar aquilo que é essencial e trará um resultado positivo para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida conjugal, familiar, enfim. Se você quer viver bem e ter uma vida em 2021 ou, para o resto da sua vida, ter uma vida diferenciada, foque nas tarefas importantes que trazem resultados para você. Aprenda a valorizar o tempo que Deus te deu. Todos recebemos a mesma quantia por dia. É como que um depósito diário. Deus deposita na sua conta. Essa conta se chama vida. E cabe a mim e a você investir ou simplesmente jogar fora. Essa riqueza que se chama vida. E não se esqueça, o passado você não vai conseguir mudar. Então não gaste tempo com o passado. O hoje é o presente. E se você, com muito amor, atenção e disciplina, conseguir identificar essas atividades, sua vida será diferente no amanhã. O seu futuro será diferente. Pelas suas escolhas e valorização do seu hoje. Bem-vindo ao presente. Este é o presente que Deus te deu. Valorize o tempo de vida que Deus está te dando. Invista da melhor maneira possível. Seja inteligente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Essa é uma palavra de reflexão para que você tenha uma vida diferente. Um grande abraço.